Patrícia Marques revela a ordem de Marlene Matos no último show da Xuxa, bizarro. A cantora Patrícia Marques relembrou os bastidores do último show da Xuxa, que foi ao ar no dia 31 de dezembro de 1992, no qual eu assisti também. A artista, que foi uma das atrações do programa, ao lado de Simoni, Andréia Veig e Angel, revelou um pedido inusitado feito pela diretora Marlene Matos antes das gravações. Nas redes sociais, Patrícia contou, eu, abre aspas, eu avisei, mas vocês não quiseram me escutar. Antes da gravação, a Marlene Matos falou para todo mundo chorar. E como vocês podem ver, eu não consegui. Estava achando tudo aquilo muito bizarro. Disse ela se referindo ao último episódio do documentário que conta a história de Xuxa Meneghel. Ela completou, não assisto o documentário porque eu vivi tudo isso de perto, mas nunca menti. Olha, eu acho a Patrícia Marques, eu acho ela um poder, assim, de voz, mas eu acho ela completamente destrambelhada. Eu acho que essa criançada que começou a cantar e não soube fazer a transição, no caso, tipo, Eliana, que conseguiu fazer a transição muito bem, outras crianças também que conseguiram fazer a transição muito bem, agora essa criançada que começou e que depois não conseguiu, eles ficaram destrambelhados, entendeu? Eles ficaram completamente perdidos, enfim. E a Patrícia Marques foi uma delas, né? De repente ela ficou zen, sabe? Umas loucuras, umas coisas, umas pirações, entendeu? É o cogumelo, Felipe, é o cogumelo da Jaqueline. É o cogumelo, é o cogumelo da Fofa lá, que eu esqueci até o nome dela. Xuxa, o documentário estreou na Globo Pleno dia 13 de julho e conta diversos momentos da vida da apresentadora, como os namorados com os namoros com Pelé e Ayrton Senna, o abuso sexual que ela sofreu de um conhecido e a relação conturbada com Marlene Matos e o nascimento de Sacha. Após a... Ah, e falando em nascimento de Sacha, eu gostei das cenas quando a Sacha estava nascendo, sabia? Eu me emocionei ali. Você viu como ela passou mal, gente? Inclusive, Felipe, a Xuxa nunca tinha assistido as cenas, né? Foi a primeira vez. E a Xuxa passou mal, você viu, durante o nascimento da Sacha. E ali não tem como, né, ser produção. Ali é vida real, ela está numa mesa de parto. Após ataques por conta de Xuxa, Marlene Matos manda nova indireta. Marlene soltou mais uma indireta no seu perfil de Instagram desde a estreia do documentário sobre Xuxa. A diretora vive sofrendo ataques. Tudo começou após um reencontro entre elas, após 19 anos de afastamento. Sou uma afinadora de silêncios. Nem tudo que se vê é tudo, escreveu em seu perfil no Instagram. A rainha dos baixinhos já havia declarado em entrevista que sofria violências psicológicas de Marlene Matos em janeiro de 2021. A apresentadora ainda fez uma comparação que foi rebatida pela empresária. Eu era um fantoche, mas porque eu quis, porque eu deixei, fui deixando cada vez mais a minha vida na mão dela, minha vida particular, pessoal e profissional. As coisas se juntavam e estava tudo na mão dela. E a mãe de Sasha completou contando o motivo das duas terem rompido. Abre aspas. Teve um momento, como todos sabem, que o meu interesse era trabalhar em programa infantil. E ela não acreditava mais nisso. A gente deixou de trabalhar juntas. No comentário da publicação, os seguidores apoiaram Marlene. Abre aspas. A sua descrição, o seu silêncio está incomodando muita gente. Sempre com sábias palavras. Silêncio, melhor conduta. Te admiro muito. Você é exemplo de mãos que constroem. E o silêncio mata os malucos. Disse os seguidores e também os internautas que passeiam lá pela rede social da Marlene. O que você está achando dessa história toda, hein, Adriel? Eu ia falar até da Patrícia, pegando já a notícia anterior. O que não para de aparecer, Felipe? Gente, querendo fazer um dossiê da Xuxa. Essa semana foi a Andréa Sorvetão, que fez aí também o Power Couple na Record, a Fazenda, foi Paquita. Aí ela veio contar uma história em um documentário feito para o YouTube, onde ela passou mal e não pôde fazer uma apresentação com a Xuxa. E a Marlene massacrou ela, detonou ela. Aí a Xuxa foi lá e comentou, nossa, mas isso não foi o que a Marlene falou para mim. A Marlene falou que você que não queria fazer o show como se a Sorvetão fosse desleixada. Só que estão esperando o documentário acontecer, passar no horário nobre da emissora do Plim Plim. Estão esperando virar trending topics no Twitter, para todo mundo ganhar a bolachinha, o biscoito e virar a notícia. Entendeu? Virar a notícia aqui no link podcast, virar a notícia nos portais, virar a notícia em rádio. É isso que eu estou percebendo. Patrícia, lógico, nem é da minha época, Felipe. Eu nasci em 95, mas sei quem é, conheço, por ser da comunicação. Mas a mulher fez agora o The Masked Singer na Globo, estava sumida, apagada na mídia. Aí agora vem falar da Xuxa, vem falar da Marlene, vem trazer essas histórias à tona. Eu acho que isso está virando já um circo. O documentário é lindo, Felipe. Essa cena que você falou sobre o nascimento é realmente emocionante. A Xuxa não sabe o que está acontecendo com a Sasha. Ela fica ali preocupada. O Zafira aparece, né, falando. É engraçado que no documentário é o único momento que eu vejo a Xuxa como Xuxa, como mulher mesmo, sabe? Como uma pessoa comum, como todos nós errantes, assim. Ali eu tenho essa impressão, assim, de que ela realmente é uma pessoa comum, sabe? Sofrendo ali, tremendo por causa da adrenalina, da própria anestesia, sabe? Tudo aquilo lá realmente mexeu muito comigo, desse momento do nascimento da Sasha. Sim, você vê, tem uma das cenas do episódio do documentário, onde ela tinha um programa nos Estados Unidos, e ela sai ali enfaixada, né, o pescoço dela toda dura, o pessoal querendo questionar, pô, você não deu certo lá no exterior, e ela tendo que se explicar, saindo do hospital, tendo que tirar foto. Tinha uma pressão, existia uma pressão. Sabe de uma coisa? Aquela história dos Estados Unidos, eu não acreditei muito. Aquela história, eu entendi assim, a gente precisa voltar, você precisa continuar fazendo sucesso, e a gente não pode falar que lá foi um fracasso, que você não deu certo, porque você não sabe falar o idioma, porque vão te chamar de burra. Então, vamos arrumar alguma coisa para você, vamos arrumar uma coluna que destruiu, coluna do tactical, enfim, vamos colocar alguma coisa nessa história, para que você volte por cima. Tipo, ela não está bem de saúde, entendeu? Então, assim, eu achei que aquilo lá foi uma armação. Eu não acreditei muito naquilo. Inclusive, é o que você está falando, sobre essa situação do idioma, de falar o inglês, ela culpa a Marlene. Fica ali subentendido que, pô, no documentário são palavras da Xuxa, tá, pessoal? A Marlene não estava no comando, a Marlene não tomava a frente lá nos Estados Unidos, eu não precisava da Marlene, porque já tinha um diretor, já tinha uma produtora, então a Marlene ali estava de stand-by. Então, a Marlene se irritou e tentou boicotar ela, segundo a Xuxa. Mas será que foi isso mesmo? mesmo.